O bico virado carijó possui o nome científico Xenops rutilans e é uma ave pertencente à família Xenopidae. Em inglês ela é conhecida pelo nome de Estreac e é de Xenops. Uma característica interessante destas aves dessa família é que eles se equilibram exclusivamente com seus pés, sem usar a cauda para apoiar o seu peso. Esse pássaro é amplamente distribuído pelo Brasil, sendo encontrado em diversos estados do país, porém não existem registros dele nem na Amazônia e nem na Caatinga. Ele pode ser encontrado sozinho, em pares ou também acompanhando bandos mistos de sua espécie. Foram registradas 11 sobespécies existentes, sendo que elas estão distribuídas em países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colômbia, entre outros. É possível encontrar do bico virado carijó forrageando locais mais altos do docel florestal, mas ele ocorre na maior parte em matas úmidas, especialmente matas fechadas, em florestas maduras ou bordas de florestas também, em níveis de altitude de até 2.500 metros. Esse pássaro mede cerca de 11 a 13 centímetros. A sua plumagem é ruiva na parte das costas e suas asas e seu peito contém estrias na cor creme, gerando um certo contraste com a cor da plumagem da parte superior. Quando ele voa é possível notar uma faixa em suas asas. Mas a principal característica desse pássaro é a que dá nome a ele, que é o seu bico fino e virado para cima, algo bem incomum entre as aves. Apesar de sua mandíbula ser bem forte, o seu bico não consegue perfurar as árvores como faz um pica-pau, por exemplo. A alimentação é composta de insetos, aracnídeos, formigas e pequenos bichinhos que captura forrageando. Pouco se sabe sobre os hábitos reprodutivos dessa ave, contudo, foram observados ninhos feitos por eles em ocos de árvores, sendo esse forrado com alguns materiais. Infelizmente não se sabe quantos ovos a fêmea coloca e nem mesmo qual há o tempo de incubação. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos.